Eu espero que se liga no canal, quarta e quinta do Orte aqui no Supermercado de São Luiz, inclusive pra você ter uma ideia de como é o seguinte, é o pessoal chegando, arrumando e a cliente ali já pegando, pois é meu amigo, estamos aqui mais uma vez com o Everton, hoje é dia e amanhã também aqui no São Luiz, na loja do Baissão, que daqui a pouquinho já está sendo ampliada, enquanto isso, quarta e quinta do Orte aqui, fala garoto! Gente, toda quarta e quinta, vocês já sabem, né? É a quarta e quinta, gente, do Orte aqui, então com aquela qualidade que você só encontra aqui e com preços ainda melhor, né? Então hoje, gente, estamos aqui bem amartecidos, o clima já está bem legal, os clientes já estão chegando, gente, e você vai comprar hoje, olha pra mim, vai comprar hoje o tomate mais barato de Arapiraca, você pode dar uma volta aí, você não vai encontrar tomate gente, por um real, vamos mostrar, Michel, a qualidade do nosso tomate que estamos comprando aqui, olha só, olha a qualidade do nosso tomate, né? Olha o pessoal enchendo a sacola, rapaz, o que é isso? Não é brinquedo não! Era R$3,99 e a gente fez a promoção por apenas R$1,79, deixa eu ver esse preço, era R$3,99 e agora é quanto? R$1,79, agora ó, não demora não, porque ó, está muito legal, não dá? O meu instante é um babanhol, eu estou com quase 50% quanto mais do que ele fez. É, é isso mesmo, então, essa é a nossa alegria, né? É fazer com que o cliente leve mais alimento pra sua casa. Olha só a promoção também, gente, ó, cenoura, gente, ó, R$2,49 também. Eu fiz a concorrência ontem, eu vou falar o nome, não, mas estava R$6,00 a cenoura, e aqui não, aqui é R$2,49 apenas, então, vem pra cá, porque tem, olha só a qualidade da macaxeira, gente, ó, a gente tá, não é isso, Álvaro? Dá um chãozinho aí, Álvaro, não é chãozinho? Olha, a macaxeira é de qualidade, não é? Top de qualidade. Top de qualidade. Tá vendo, ó, olha o preço, R$1,99, então, você não tem motivo pra quarta e quinta, pra ir em outro lugar, a vontade de dar uma paradinha pra comprar aqui também. Como é o nome do senhor? Comprei, tem quanto tempo aqui no São Luís? Quarta. Ah, quase. Menino, o que é isso? Fazer primeiro, não. E fala no microfone, né? Fala no microfone. Quarenta, compra aqui. Olha só. Tá vendo aí ou não? É certeza mesmo, certinho, certinho. Muito legal, muito legal. Então, aqui não para, né? Tem mais. Tem mais aí, tem mais, ó. Batata hoje, abacata lisa, né? Tá saindo na promoção também, por R$8,99, né? Que era R$10,99, tá saindo por R$8,99. Olha a qualidade. E promoção também, gente, ó. Vamos lá pra frente, tem maçã, tem promoção. A gente tem que mostrar a loja logo ao vivo, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? A ideia é o seguinte, quarta e quinta do orçamento, se preocupe não, porque a gente tá na feira livre, não. A gente tá no São Luís do Baixão, pra você ver como é que tá o movimento. Tá bom, o preço, ó. Vai pra ali, aí. Tá jóia. Rapaz, eu preciso comprar aqui com a gente. Todo dia. Tá vendo? Então não tem motivo, né? Aqui é ao vivo, ó. Olha os clientes aqui, ó. Eu sou cliente aqui desde quando abriu. Quando o senhor investiu um barraquinho aqui, ó, na frente. E tô até hoje. E agradeço a Deus por ter esse supermercado, que é da família. Isso não é de fulano, nem de ciclano, não. É da família. Preço tem aqui. E a diferença é a qualidade. A qualidade é outra. Esse gerente que chegou agora, que é um cara 100%, a recepção dele para com os clientes, é desse jeito. Sorriso. Entendeu? É diferente. O que é que acontece? Acontece que a gente não sai daqui. Não sai daqui. Não tem como sair. Aquele filme na transeleira que você tem. Não, eu falo mesmo, né? É o segredo do café da manhã. É o café da manhã. O meu café da manhã aqui é sagrado. Ah, por sinal, vamos restaurar o pessoal lá lá em cima. E avisar o pessoal que é o melhor preço do comércio e da cidade de Arapiraca. Olha... Café de R$ 36,00 não existe. Só aqui, em São Luís. É o que é maravilhoso. Muito obrigado, meu filho. Gente, então aqui é... Quem sabe fazer ao vivo, né, Michel? Esse é o recrame dos clientes. Quarta e quinta do óleo. Esse é o recrame dos clientes, gente. É que deixa todos nós satisfeitos de estar todos os vizinhos aqui atendendo você. Então, maracujá pronto para suco, gente. É um calmante natural, né? R$ 5,49. É madurinho já. Aqui já é pronto para fazer o suco, né? Estou bem para cá, gente. Você não tem motivo, como eu falei. Vai estar em outro lugar. A não ser, ó... E aqui é a promoção de cebola. Não para, não. A cebola R$ 5,99. R$ 5,99 a cebola. R$ 5,99. Não tem mais ainda. Tem mais promoção. O pessoal já pode dar uma chegada. Já pode conferir aqui. Supermercado São Luís, a diferença e a qualidade. Então, não fica de fora, gente. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, ó. Até... A loja vai estar até 21 horas. E você não tem motivo para não passar aqui, gente. Promoção. Qualquer oportunidade, dúvida, sugestão, me procura. Porque a gente está aqui para melhor atender cada um de vocês. Maravilha. Tudo no Brasil, Luís, a diferença e a qualidade. Olha pra cá.